Rapaziada, eu vou trollar o Coringa, ele tá tomando banho, ele não sabe que eu abrir live, ele tá tomando banho pra abrir live pra vocês, então eu tô antecipando aqui, eu vou começar a trollar Primeiro, ele não tem a famas, então eu vou pegar a famas pra ele Ah, peguei Valeu Agora eu peguei O Coringa tá no banho ainda Já avisei que vai dar merda aí Caraca, eu peguei não Peguei Caraca, doido, vai pegar não Difícil, velho, muito, muito, muito Agora eu pego Meu Deus do céu, cara Eu tô chorando Eu tô chorando Agora vem Granada de novo, meu parceiro, o que que é isso, mano? Aleluia doido, caraca, eu pensei que ia vir não Ele tá tomando banho, ele tá tomando banho, ele tá tomando banho ainda, o que mais aqui? Ah, já pegou Ah, ele não pegou a menininha Bora pegar a menininha Peguei Quando essa granada me persegue, cara, o que que é isso? Eu falei doido, respeita O que vocês querem que eu compro, mano? Emblema Ah, mas o passe já vai resetar, rapaziada Tem porque comprar emblema, não Deixa eu ver se ele já pegou o passe Ganhei um pacote de smoke pra ele Isso, ó Tem 750 timas ainda, mano O que vocês acham de trocar o nome dele, mano? Caraca, eu vou trocar o nome dele, mano Ah, mas ele vai perder Ele vai perder o nome dele, né, mano? Vai perder o Lógico Ringo Não, não, não Mancada, mancada, mancada Eu vou trocar, não Quer dizer, às vezes não Ah, qual que tá o nome do pet dele? Bote Láud Colocar láud e careca Ah, não dá pra entrar Vai sim, meu Careca Ah Não dá Nada assim Falta em careca Calma Foi Troniski Troniski Puski, puski, puski Eita, peixe, ele vai ser do banjar Pegar um corpo bem fininho Nossa, eu não vou trocar o nome De essa eu vou trocar tudo, filho Coringa que lute Mano, o que que eu coloco aqui de roupa dele, mano? Nossa Vou colocar uma roupa muito feia, mano Essa é Colocar aquela calça do futuro No Nossa Pra botona Nossa senhora, meu parceiro Isso que é style, mano Vou caçar uma roupa dele Para Não dá pra botona 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 Não vou fazer um pouco, 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 não vou fazer um pouco. Mudo hoje não, hoje é muito. Hoje é muito, eu quero arrancar uma ranqueada. Bora, bora meu parceiro. Bora que a ranqueada agora vai ser insana. A vingança meu parceiro, eu falei que era a vingança. Eu vou atrás de cara aqui doido. Meu parceiro que tá gostando aí, já manda aquela coquinha. Segue aí o canal do Coringa, RenanimoTV e é nóis meu parceiro, tamo junto. Vou atrás do cara aqui ó, vou morrer em um segundo tutorial pra vocês. Se eu matar, eu sou lenda. Se eu matar, eu sou lar-bubu. Quer dizer, se eu morrer, eu sou lar-bubu. Não, não tem cara aqui, mano. Ferrou. Vou ter que ir na machete. Vem na machete, meu parceiro. Sou mestre. Nossa, o cara vai correr. Pá. Corí. Não, não! Ai, que facada. Vou jogar algo trospote. Corica demora muito no banho doido. Tô overlap, né? Cadê? Acabou! Acabou! Tem 500 gemas! Tem 500 gemas! Tem 500 gemas! Tem cara aqui, tem cara aqui! Eu vou matar esse cara, eu vou matar esse cara Eu vou mostrar pra vocês que eu sei jogar no mobile do outro Eu passei tudo de perto até a cara Eu passei tudo de perto até a cara Oh! Nossa! E não vou apelar, eu vou Luigi Eu vou matar esse cara do outro Eu vou matar essa cara Você esse mesmo? Fihou. Eu sou obrigado a falar. Não, não, pô. Vida infinita. Vou chamar o colega. Vou chamar o colega. Vem aqui. E aí, mano? Não. 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 Que olha a tua conta, mano. Tenta aí. Não, mano. Não, tu. Meu conto, mano. Olha aí. Olha, não sei. Tinha dez caras de rima, mano. Não. Não, mas olha pelo lado bom. Tem 150 caras. Lembra que você me trofou, mano? Lembra que você me trofou? Não, mano. O que é que tu fez, mano? Ah, mano. O que é que tu fez, mano? Não tem o nome do pet. Olha o teu pet aí. Tu tá a 19 minutos aqui, mano. Ah, olha aqui. Olha aqui. A gente consegue ser. Entendeu? Entendeu? Ah, foi só... 17 pontos. É, mas... É, é porque, tipo assim, tá platinho, entendeu? Aí não tem o que fazer. Mas também é... Pesqueta. Oh! Mano, tinha 10 caras de dima na conta, mano. Beleza. Tamo junto, mano. É nóis. Tchau. Isso aqui vai pro seu canal, mas você tá na casa até terça. Precisa deixar de ser bobo. Ah, ele abriu live ainda. E eu vou fazer o quê aqui agora? Ah, sim. Isso é live. Tchau. Boa sorte. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti